Olá meu povo, súmula vinculante número 25. Palavras chaves, prisão civil depositário infiel. Vamos ler a súmula direta, né? É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. O que está acontecendo aqui, óculos? Eu estou nervoso, eu não consigo falar bem na câmera, eu fico extremamente nervoso. E a gente começa a soar e o óculos embaraça. Então vamos sem óculos aqui. Olha só, o que aconteceu aqui? Foi uma adequação do nosso direito a um pacto, a um tratado internacional de direitos humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica. Esse pacto diz o seguinte, que ninguém pode ser preso civilmente, excesso por dívida de pensão alimentícia. E a gente prendia por... o cara era depositário infiel. O que é depositário infiel? Fizeram uma fiscalização na empresa. Aí pegaram lá um gerente qualquer e falaram, olha, isso aconteceu muito em mercado. Você é o depositário fiel aqui, dessas mercadorias. O dono do mercado ia lá e mandava vender tudo. E aí depois quem segurava? Era o gerente que estava ali. O gerente de restaurante e tudo mais. O juiz condenava, o juiz trabalhista condenava a empresa. E aí nomeava na execução ali na penhora, nomeava o gerente, o diretor, como depositário fiel daquelas coisas. O que que acontecia? Vendiam tudo, sumiam com tudo. E aí ele era considerado o que? Depositário infiel. Falência, mesma coisa. Tem os crimes falimentares lá. Não é a situação aqui. Mas isso era o depositário infiel. Era uma prisão civil. E aí com isso só restou uma prisão civil, que é o por dívida de pensão alimentícia. O que que acontece? Eu deixei aqui na descrição. Há uma proposta para alterar essa súmula. A proposta é a PSV 54, da Anamatra, Associação dos Magistrados Trabalhistas. Eles buscam uma revisão da súmula 25 para colocar o seguinte, que quando uma empresa é condenada, olha só, faz sentido o que eles colocaram. Uma empresa foi condenada, eles nomeiam um diretor como depositário fiel, aquele valor, aquele patrimônio, depois é para ser leiloado, para pagar dívida alimentares, é o salário da pessoa. Então para eles seria interessante e importante que houvesse essa exceção, que os depositários fiéis nos processos trabalhistas fossem presos sim. Mas isso não passou não. Eu deixei aqui para vocês, essa proposta é de outubro de 2010 e ninguém mexeu mais nela. Essa é uma súmula bem pequenininha e é só guardar. É ilícita a prisão de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então é isso gente, espero ter ajudado, ter contribuído aí. Vou deixar aqui na descrição para vocês lerem e estudarem e conhecerem um pouquinho mais dela. Se inscreva, comente, clica aí no sininho para receber nossas notificações. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!